Eu tinha 18 anos de idade quando eu decidi terminar com o meu namorado. Sempre fui uma menina rigorosamente dentro da doutrina da igreja, eu fui criada desse jeito, então eu sempre fui muito inocente, sempre soube de coisinhas que me ensinavam ali, né? E eu tinha sonho de casar virgem, era um sonho mesmo, ninguém nunca tinha me obrigado. E o meu namorado, ele era legal, só que ele era meio bobalhão, meio abestalhado, não era homem, sabe? E eu já estava quase fazendo 18 anos, eu queria alguém que tivesse um pouco mais de maturidade, então eu decidi terminar o relacionamento. O que a minha família não aceitou, mas não tinham muito o que fazer, tiveram que entender. Beleza, decidi ficar sozinha, solteira, me guardando pra Deus colocar uma pessoa legal no meu caminho, que fosse realmente alguém que enchesse o meu coração de amor. Enfim, já estava com 19 anos de idade, então eu fiquei um tempo sozinha, recebi uma solicitação de amizade no Facebook. Quando eu entrei, era um preto, alto, bonito, da minha idade, sabe, também da igreja, hum, gostei, fui lá e já aceitei ele. E aí, eu fui e mandei uma mensagem pra ele, que eu não estava lembrado dele, porque pode ser que ele era da minha igreja, mas eu não estava lembrado dele. E dali em diante, nós começamos a conversar. Começamos a conversar, conversar, e eu fiquei muito feliz, porque eu gostava da sensação que ele me causava, aquelas borboletas no estômago, coisa de adolescente, entende? Só que, tipo, eu não sabia quem ele era ainda, não conhecia ele, mas eu comecei a orar, sabe, pedindo pra Deus, pra Deus tocar no meu coração, pra Deus me dar um direcionamento. E aí, beleza. Um dia, eu estava na igreja, e a irmã da igreja chegou em mim e falou assim, filha, Deus pediu pra eu te falar uma coisa. E eu falei, o quê, irmã? E ela me falou, que ele não é o homem pra você, que ele só quer brincar com você, te usar, mas ele não quer nada sério. E eu, tipo, hã? Do que ela tá falando, entende? Ignorei totalmente o que a irmã tinha me falado, até porque, quem queria brincar comigo, o cara que eu adscrei no Facebook, mas eu nem queria namorar com ele. Então, como assim? Do que ela tava falando? Beleza, ignorei. Com o tempo, a gente decidiu se ver, pra gente se conhecer. Decidimos nos encontrar na praça, ele morava no bairro próximo do meu, então, nos encontramos numa praça no meio do caminho. E ali, a gente deu um beijo, começamos a conversar, perguntei se ele era virgem, claro, porque a minha intenção era casar com um homem virgem como a mim, então, ele disse que era. E assim, tudo muito bom. E eu falei pra ele, então tá, mas se a gente for continuar ficando, tem que rolar um relacionamento. E ele me disse que ele não queria nada sério no momento. E eu falei, não, tudo bem, então, mas então a gente não fica mais, a gente acaba aqui, porque não era, não queria ficar ali brincando de ficar com a pessoa, entendeu? Como dizem, crente não fica, crente namora, noiva e casa. E essa era a minha intenção. Beleza, por conta da pressão que a gente sofreu, assim, que ele sofreu comigo, sabendo que não ia mais ficar comigo, ele decidiu pedir pra minha mãe. O que a minha mãe, e nem a minha família, ninguém gostava dele lá em casa, o que eu não entendia, porque ele nunca tinha feito mal pra ninguém. Mas beleza, minha mãe aceitou, até porque eu já tava com 19 anos de idade, já era adulta, já sabia o que eu queria, beleza. Eu comecei a frequentar a casa dele, e os sinais sempre aparecendo, né? Um dos sinais que eu percebi, mas que eu só me toquei depois, foi como ele maltratava a mãe dele. Ele tratava a mãe dele igual lixo, ele passava tanta raiva na mãe dele, que ele fazia a mãe dele chorar, entendeu? E quando eu questionava ele, tipo, por que você tratou a sua mãe desse jeito? Ele sempre dava a mesma resposta. Ela é dramática, ela é assim. Qualquer coisa que você for conversar com ela, ela vai chorar. Não é porque eu falei, é porque ela sentiu, entendeu? Então ele acabava me gambelando dentro dessa situação. E desde ali, então, ele começou a me pressionar pra gente poder ficar, perder a virgindade, igual eu falei, ele não queria, não era o meu sonho, meu sonho era casar a virgem, entende? Então, eu era muito inocente, eu só sabia daquilo que a igreja tinha me ensinado. E ele era mais pra frente, entendeu? Aí, nessa de mais pra frente, ele começou a conversar umas sacanagens comigo. Começou a conversar umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. E aí, eu peguei e dormi com ele falando besteira no meu telefone. Só que a minha mãe viu, porque o telefone ficou desbloqueado, aí ela já deduziu que eu tinha perdido minha virgindade, aí ela já levou eu pro pastor, o pastor colocou nós na disciplina, e eu não tinha cara e nem coragem pra negar que eu não tinha perdido minha virgindade, que aquilo ali era só papo de WhatsApp, era sacanagem de WhatsApp, entende? Então, eu preferi ficar calada, não brigar, não bater de frente. Aí, beleza, pagamos a disciplina, e como a minha mãe pensou que eu não era mais virgem, ela decidiu chamar meu namorado lá em casa pra conversar com ele. Eu lembro, gente, ele sentou e ela sentou também. E aí, a minha mãe virou e falou assim, e aí, quando que é que vai começar a correr os papéis do casamento? Entendeu? E na hora, ele falou assim, não, não tem pressa não. A minha mãe ficou tão bolada com a resposta dele, que ela catou uma caneca de alumínio que tinha do lado dela e tacou nele, assim, aí levantou pra agredir ele, ele levantou, minhas irmãs foram atrás dele. Nossa, os vizinhos viram, foi uma bagunça, morri de vergonha esse dia. Morri de vergonha, sabe? Então, a partir daquele momento, nem bem-vindo na minha casa, ele não era mais. O povo já não gostava dele. E ele ainda, aparece a conversa com sacanagem, a gente já leva a disciplina do pastor, e ele ainda fala que não tem pressa de casar. Nossa, minha mãe já tava pé da vida nessa altura do campeonato. Mas a gente continuava, porque eu era tão dependente emocionalmente dele, que eu não conseguia largar o relacionamento. Entendeu? Beleza. Aí, depois desse dia, teve um dia que a gente tava na casa dele. A casa dele sempre foi muito simples, inclusive, ele nunca teve porta no quarto dele, né? E o pai dele tava assistindo TV no cômodo do lado, onde tinha uma televisão. E aí, ele começou a falar assim, vamos, vamos, e ele me pressionando, me pressionando pra ter relação, me pressionando pra ter relação, e eu não queria, não queria, ele foi subir em cima de mim. Nesse dia, eu tava tipo com um vestido, um vestido grande. E ele tava em cima de mim, e ele começou a falar assim, rápido, rápido, a gente tem que ser rápido, a gente quer, cara, era minha virgindade. E o cara tava rápido, rápido, meu pai vai ver se... Igual eu falei, não tinha porta no quarto, cara, ele insistiu tanto, e eu tentando tirar ele de cima de mim, ele insistiu tanto, insistiu tanto, que ele conseguiu o que ele queria. Ele foi, tipo, foi. Quatro minutos. Duraram quatro minutos, e ele terminou o serviço dele. E eu fiquei lá desolada. E eu olhava, e eu falava, isso é sexo? Nossa, mas eu demorei minha vida inteira, pensando que isso era uma coisa mágica, e é isso? Sério? Nossa, eu fiquei mal pra caramba. E eu não conseguia ser boa na cama, até porque primeiro, eu não tinha me preparado psicologicamente, nem emocionalmente, nem fisicamente, ou seja, eu não estava preparada pra aquele momento, foi por pressão mesmo. Enfim, ele alugou uma kitnetzinha. Tinha dois cômodos, o quarto com a cozinha e o banheiro. O quarto e a cozinha juntos, né? Ele colocou um colchão no chão, e as malas dele não... as roupas dele numa mala. Horrível, horrível, mas beleza, era o quartinho dele, né? E ali a gente ficava, mas era o quartinho, que no meu ponto de vista, só era pra gente transar, porque eu não podia ter a chave, ele não aceitava que eu fosse morar com ele, tipo, nada, ele só queria eu lá quando era pra ter relação. Teve um dia que ele estava em cima de mim, e ele começou a fazer o ato sexual ali, e ele virou pra mim e falou assim, nossa, pior sexo é com você, que horrível, nossa, você é horrível, pior que puta. Só que, tipo assim, eu só sabia fazer o que ele tinha me ensinado, não sabia mais nada, eu não sabia agir, eu não sabia como a mulher agia na cama, eu não aprendi isso, isso eu ia aprender quando eu casasse, lá no Ministério de Mulheres, entende? No Ministério de Casados, na onde a igreja sempre me ensinou, eu ia aprender isso lá dentro. Então, nossa, esse dia eu fiquei tão marcada, eu fiquei tão mal, e ele falando, tipo, pior que puta, eu pensei, será que ele já ficou com uma? Cara, meu psicológico ficou extremamente abalado, eu já não estava mais aguentando, a gente brigava por tudo, minha família não aceitava, eu já estava decepcionada, estava baqueada, estava mal, horrível, e tipo, eu nunca fui uma menina ciumenta, então, porque igual eu falei, no comecinho dessa história, eu contei que eu já namorei um bobalhão, né? Ele nunca me deu motivos pra ter ciúmes de nada, então, eu não era acostumada a ter ciúmes e ser possessiva, então, esse meu atual namorado, ele tinha o telefone da ex dele no telefone, e eu não estava nem aí, até porque, igual, não havia motivo de ter ciúmes, um dia o celular dele estava sem senha, e quando eu fui ver, ele estava conversando com a ex, falando que tinha terminado comigo, e que amava ela ainda, foi o primeiro surto que eu tive, foi a primeira vez que a gente brigou, eu quebrei o telefone, ele me chamou de maluca, e de fato, eu fiquei como maluca na história, porque ele conseguiu me deixar como doido, e fazer eu acreditar nele, até porque eu tentava ver o lado dele totalmente, entende? Sempre tentava me colocar no lugar dele, ter empatia pela dor dele, então, acabei perdoando isso, e uma outra vez, eu peguei o celular dele, e vi que tinha um nude, que claro que esse nude não foi mandado pra mim, deve ter sido mandado pra outra, então, a gente brigava muito, era uma coisa muito difícil, um relacionamento muito pesado, aí, teve uma vez que, a gente foi pro, pro shopping, e na volta do shopping, a gente começou a brigar, e eu comecei a xingar ele dentro do Uber, na frente do Uber, ele ficou com tanta raiva de mim, que ele disse que não queria mais nada, e decidiu terminar, e beleza, a gente pegou e terminou esse dia, graças a Deus, a gente terminou esse dia, ele foi viver a vida dele, e eu fui viver a minha, por muito tempo, assim, eu fiquei mal, fiquei baqueada, fiquei tipo, nossa, foi tudo errado, foi um relacionamento todo errado, e quando a gente sai do relacionamento, é que a gente coloca os pingos nos is, né, ou a gente corta os T da vida, então, eu fiquei tipo, cara, lá, antes de eu sonhar em ter um relacionamento com ele, a irmã tentou me avisar, lá, no comecinho, quando eu pedi a resposta pra Deus, Deus me deu vários sinais, ele maltratava a mãe dele, provavelmente ia me maltratar, a irmã falou que ele queria me usar, e ele realmente só quis me usar, ele forçou uma coisa, que entende, tipo, ele falou que não queria relacionamento, e quis um relacionamento comigo, fez um relacionamento acontecer, mas só na intenção mesmo, de brincar comigo, de brincar com os meus sentimentos, penso eu, que ele gostava do fato, de se sentir amado por mim, entendeu, e hoje, eu entendo que tem homem que é assim, tem homem que não gosta da mulher, ele gosta, da mulher gosta dele, entendeu, e esse é o motivo da minha história, porque depois de um tempo, que eu fiquei muito magoado, tava em processo de reconstrução sentimental, apareceu uma pessoa na minha vida, assim, sabe, da igreja também, que acredita em Deus, não frequento mais a mesma igreja, não sou do jeito que eu era, não tenho mais os mesmos propostos, mudei completamente, aquela menininha da igreja, pura, inocente, que queria viver aquela vida, não sou eu mais, infelizmente, no meio dessa estrada, eu acabei me perdendo, mas hoje eu sou feliz, no meu relacionamento, eu sou feliz, porque eu tô com um cara incrível, um cara que me respeita, que me ama, que tem limites, e hoje sim, eu vejo o que é um homem, de verdade, sabe, um homem, que faz diferença na vida de uma mulher, aquele ali, era só mais um babaca, entendeu, nem o meu primeiro namorado, que eu achava um babalhão, era tão babalhão, como esse cara que eu me envolvi, mas hoje eu fico feliz, que Deus cuidou de mim, e não me deixou, afundar nesse relacionamento, ou pior, casar, e pior, ter filhos com esse homem, porque ele vivia, enfiando o negócio dele em mim, mas nunca, me levou num médico, nunca, me ofereceu um anticoncepcional, me mostrou, o método contraceptivo, pra gente não engravidar, então graças a Deus, foi um livramento na minha vida, e fica de exemplo, pra gente não ignorar os sinais, quando Deus estiver mostrando. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Adorei o fato, de que muitos homens, não gostam da mulher, muitos homens gostam, da mulher gostar do homem, entende? Então, por exemplo, eu não gosto de você, eu gosto de você, ser apaixonado por mim, porque aí você fica no meu pé, você fica disponível pra mim, você chora, pra me ter de volta, se eu, quero sair, zoar, curtir, beber, ficar com outra pessoa, eu posso, porque quando eu voltar, você vai estar igual uma boba aqui, esperando por mim, a maioria dos relacionamentos, que tem dependência emocional, sofre esse tipo de formato, por quê? Porque a mulher demonstra muito amor, pelo cara, o cara não precisa fazer nada, pra conquistar essa mulher, ele já tem essa mulher aqui, rastejando no pé dele, então ele vai, ele zoa, ele fica com quem ele quer, ele vai atrás das mulheres, que fica negando, que é difícil, porque sabe que aqui, vai ter alguém esperando por ele, então esse é o momento, de você fazer essa análise, não ignorar os sinais, só assim, peraí, vamos fazer de igual pra igual, ele saiu, não é que você precisa sair, mas sai da vida dele, ah, ele beijou outra pessoa, cara, não beija mais ele, tipo, sabe, joga na mesma moeda, mas sem fazer o que ele faz, mas deixando ele colher tudo o que ele planta, entendeu? Que bom que essa menina não teve um filho, ou não casou com esse cara, porque é nítido que ele era muito tóxico, muito abusivo, e que bom que ela conseguiu identificar os sinais, e ser feliz hoje. Se você já passou por isso também, me mande no direct do Instagram, ou no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.